São 350 hectares de área plantada com laranja cravo em Sairé, Agreste de Pernambuco. O município se destaca na produção da fruta devido ao solo areno argiloso, uma altitude de 700 metros e uma temperatura que varia entre 25 e 28 graus. Esses fatores contribuem para o desenvolvimento dos citros na região. A safra da laranja cravo começa no mês de outubro e dura até quatro meses. Para que a fruta comece a ser colhida no período previsto, é necessário que chova bastante, principalmente nos meses de maio e junho, porque é nessa época que os frutos estão sendo formados. Esse ano, rapaz, a melhoria de chuva para nós aqui foi melhor do que a do ano passado. No ano passado foi mais caseado, o tempo chuvoso. E aí a fruta se desenvolveu melhor? Se desenvolveu melhor bastante, cresceu mais o produto, a fruta segurou mais, foi melhor para a gente aqui esse ano. Como a maioria dos produtores de laranja cravo cultiva fruta no sistema de sequeiro, ou seja, apenas com a água da chuva, a produtividade chega a 9 toneladas por hectare. A fruta é vendida para municípios do Agreste e para o Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, o SEASA. A caixa com 20 quilos do produto está sendo repassada a 22 reais. A procura está boa. Toda semana a gente vende umas 100 caixas e o pessoal sempre querendo comprar mais. E aí vocês vendem para onde? Nós vendemos para Recife. Toda semana o pessoal que compra mangalho vem aqui comprar mais 100 caixas, 70, 80. Embora a procura pela laranja cravo esteja favorável, os produtores estão enfrentando um problema bastante prejudicial à plantação. A fumagina é uma doença que afeta a cultura dos cítricos e tem se alastrado nos últimos meses nos laranjais de Sairé. A questão da fumagina, como se trata de um fungo, mas que ele é oportunista, porque através do inseto, como o pulgão, como a própria coxonilha, ao se alimentar da seiva que vem das folhas, ao sugar essa seiva, ela secreta uma substância açucarada, que recobre essa substância açucarada, ela é atraída por esse fungo. O fungo é atraído por essa substância e ele começa a desenvolver em cima disso. A fumagina pode provocar a queda de até 60% da produtividade e os frutos que conseguem se desenvolver, mas são afetados pela doença, não são aceitos pelo mercado. Isso porque eles ficam assim, com essa aparência, como se a casca estivesse queimada. O extensionista do Instituto Agronômico de Pernambuco explica que o produtor pode combater a fumagina e evitar que os frutos sejam prejudicados pela doença. Como o problema é provocado por fungos que se alimentam do açúcar deixado pelos insetos nos vegetais, o especialista recomenda controlar as pragas da plantação. Na realidade o controle não se faz em cima do fungo fumagina. Se controla as pragas, os pogões, a coxonilha, o ácaro, todos esses insetos que promovem o desenvolvimento da fumagina. E para controlar esses insetos existem algumas caudas, existem algumas alternativas que são usadas, que poderiam ser usadas e até ter um controle muito satisfatório. Há exemplo mesmo da cauda de nin. O inseticida nin hoje é um inseticida muito utilizado para controle alternativo dessas pragas.